Assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aleluia, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia, então devemos aquietar. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, embora seja um dia de festa, não sei como está o seu coração, se ele está ferido, não sei se o seu coração nesta madrugada, se você passou por algum processo, sabemos que uma festividade, para se estar de pé, acontece sempre alguma coisa porque o adversário não fica satisfeito e ele se levanta sim, mas ele se levanta para cair, sabemos que há impedimento nos louvores, há impedimento nas vestes, aleluia, sabemos que muitas das vezes o próprio dirigente se entristece porque investe e muitas das vezes o adversário entra em algo, não sei quem é o dirigente, não sei o que foi que aconteceu, mas Deus diz para não parar, não desistir, aleluia, não desistir mesmo, porque ele tenta usar os lábios de um e de outro para tentar entristecer o coração, ele tenta se levantar lá de fora, muitas das vezes você envia uma carta e às vezes outrem, porque a palavra do Senhor diz com bom e suave é que os irmãos vivam em união, e muitas das vezes o povo vem com a pedra, porque ele acha que a dele é melhor, às vezes ele não quer comparecer porque ele diz que a dele é melhor, mas quando ele envia a carta para você, você se faz presente, quando ele envia a carta para a sua igreja, você faz uma forcinha, envia um ou dois, mas se faz presente, quando é na sua vez começa a virar as costas, começa a dizer que não vai porque lá o mistério é diferente, não se agrada com o jeito do dirigente ou do pastor da congregação, diz que ali é tudo liberal demais, diz que ali pode tudo, mas não sabe que primeiramente tem o Deus na terra, e eu estou falando isso e sinto a presença do meu Deus neste lugar, irmão, então não se importa com aquele que veio ou deixou de vir, continua tu fazendo a tua parte, convidou, faz a tua parte, vai lá, mostra para eles que Deus está na sua vida e você é diferente dele, porque a palavra diz que o nosso Deus, ele é socorro bem presente na angústia, ele se faz presente todo o tempo em nosso leio, existe lugares, no caso como mãe da missionária Caroline, em que nós estivemos e que muitas das vezes colocaram a sua credencial e chutar o pastor da igreja, e nem por isso a Deus temo de comparecer naquele lugar, e o pastor nessa determinada época ele disse, essa menina não pisa na minha igreja, eu venho comentando com o pastor, não pisa na minha tribuna, não pisa no meu palco, e daqui a porta para fora, e Deus falou para nós não pararmos, continuar, porque tem que entrar por ouvido e sair para o outro, aquilo que é bom você colhe, o que não presta você joga fora, nós devemos pedir a Deus para colocar um escudo no nosso coração, porque há um monte que estão tentando matar o profeta, matar o servo do Senhor, mas é mesmo que o que ele envia, ele é enviado pelo adversário, exatamente com palavras, e nós não devemos nem olhar para eles, porque são dignos de misericórdia, esses são dignos de misericórdia, e quando ele disse que não vai, houve várias tribunas no qual passamos, e que muitos disseram, essa não vai passar dos 10 anos, essa não vai passar daqui, daqui a pouco ela está toda diferente, hoje pela misericórdia do Senhor, desde os 7 a missionária Carolina faz a obra, ela se encontra com 17 anos de idade, e não tem sido fácil, acredito eu que não vai ser, porque até a volta do nosso Jesus Cristo nós vamos estar passando, então quando nós estamos à frente de algo, quando nós colocamos os nossos filhos, digo isso porque no caso hoje eu acompanho uma jovem, e geralmente quando estamos independente da denominação, do trabalho para fazer a obra, eu creio assim, pastor e pastora, aqui tem muitos como a senhora acabou de dizer, o jovem aqui é colocado na palavra, e eu estava admirando a eles ali, a gente fica rindo de fato de dançar, o bispo disse que não consegue mexer para um lado e para o outro, e nós falamos para quem vem lá de fora, nós não nascemos no berço evangélico, então conhecemos sim pagode, e muitas das vezes lá fora ficávamos a noite toda, não medíamos esforço, porque eu levava a minha filha no bolo, eu levava a mamadeira prontinha, e lá estava a noite inteira, hoje para uma vigília, hoje na obra da palavra do Senhor, na obra, começa todo mundo, não quer ficar de pé, não quer se não quer dançar, não quer fazer nada, porque diz que aí não pode, agora é que pode, porque agora nós somos um povo alegre, enquanto muitas das vezes minhas irmãs carnais falam para mim, crente é esse, porque elas assistem muitas das vezes o DVD, e vê a gente ali glorificando, exaltando, nós vimos rindo de lá até aqui, e vimos falando, coitado pastor, tem que estar ouvindo tanta coisa, e nós vimos rindo de lá até aqui, e somos assim, independente do seu problema, independente do meu problema, porque é assim que nós confundimos o adversário de nossas almas, falaram para mim assim, ninguém sabe, você só vem me periquetada, periquetada, graças a Deus, graças a Deus, né, está numa prova terrível, só vem me periquetada, graças a Deus, eu jogo os cabelos e vou eu em frente, estou bem aí para eles, porque o meu negócio é o meu Deus, é ele que tem me dado força, é ele que me capacita, é ele que confunde, nós não precisamos que, o povo acha que sem frente você tem que andar cabisbaixo, você tem que estar arrastando chinelo, você tem que estar mostrando que tu está com problema, não interessa a ele, diz a palavra do Senhor, não olhe para cá, nem para cá, segue tu em frente, então hoje a festa está linda, louco a Deus, por conhecer mais um povo de Deus, amém, então sigam os jovens, continua alegre, se você tem palavra, continua, não importa se disser que tu não sabe cantar, que tu cantou errado, não interessa, quantas das vezes eu fazendo parte do ministério de louvor, e falaram para mim o seguinte, sai que você não sabe cantar, e eu falei, ai Jesus, o ministério de louvor foi indo, foi indo, ficou eu sozinho, eu falei, só eu que não sabia cantar, só eu que estava nesse grupo, eu falei assim, mãe, tu está convidando o povo, assim, permanecendo numa festividade, minha mãe e minha filha falavam assim, mãe, tu está convidando todo mundo para festividade, ministério de louvor, só tem tu, eu falei, eu vou continuar orando, até lá Jeová vai providenciar, e naquele, quando chegou o dia, o grupo estava imenso, mas diziam, tira ela, que ela não sabe cantar, tira ela, que ela não sabe louvar, só quem faz parte do grupo, é aquele que toca, é aquele que grita, eu falo, realmente, a minha voz é baixinha, não vai sair nada, mas Jeová preparou tudo, glorifiquei, exaltei o nome do meu Deus, e hoje nós estamos aí, para honrar a glória do Senhor, amém? Então é o que eu tenho para deixar para a sua meditação, fique firme e permaneça de pé, assim eu agradeço a oportunidade minha. Aplausos